Em relação ao trabalhador de Timor-Uang, Ida e Austrália, na BMA grávida, ao trabalhador de Timor-Uang, na BMA de Serviço Ilegal e a Correia do Sul, nós convidamos a Secretaria de Estado e Juventude do Trabalho de Magalhães para explicar o assunto. Olá, senhoras e senhores. Bem-vindo. Obrigado, Barak. Informação na BMA de Atac, trabalhador de Ida e Grávida e Austrália, também a companhia de BMA de Serviço Bas e a Tempo Barak e a Fila Mai Timor. E o trabalhador, nós responsabilizamos o CGT. O que é a informação certa do CGT? Sim, agora estou a falar. É o dia 19 de janeiro, eu tive contato com o e-mail do senhor embaixador Timor-Uang, na Austrália, que informa com o trabalhador, o serviço Ieperth, o nome de Olinda Fernandes, a minha condição grávida, e também o serviço Ieperth. E eu ingira sim uma informação, e o dia 20, o convocador que eu encontrei, o diretor Ida, a tua área com o assunto Ida, e a tua boca até, também a senhora de Olinda, pela Bató e Austrália. Também a gente tem que ter a critério Ida, o trabalhador, o serviço Ida, e a Austrália, e a minha condição Ida, e a minha condição Ida. Também a gente tem que ir, dia 20, eu convocar esse encontro, e o senhor, a tua área, o relatório completo, o meu Ida, segunda-feira, eu vou fazer o encontro Ida, a sua família, a senhora de Olinda, e a minha condição Ida, e a minha condição Ida, nunca o teste de saúde e a tindranita e também a investigação, a instituição da doutoria interna e a SEJT, a investigação da funcionária do Sira Roto, e a responsabilidade da seleção do trabalhador Sira na Austrália. O objetivo da investigação é que o trabalhador Sira na Austrália tem que ler a SEJOT, se seleção da tua defesa, a seleção da sua capacidade de trabalhadora Sira naスra e a trabalhadora Sira na Besada tem que preencher a crítica de o nome da Jacinter Sira e a resolução da sua fila pode ser a SEJOT, se seleção da sua trecha e микücke para o conhecimento e a tria restar mais phones e acalcul choices. Mas logo na realidade é que os trabalhadores Sira na Br风 e também orienta-se a tolerância para quem tem a tolerância. Também tem responsabilidade e responsabilidade nos atos. E quais medidas se funcionam se envolvendo com as vidas? Não é uma instituição pública. Não é uma instituição pública, não é uma instituição pública. Não é uma instituição pública. Não é uma instituição pública. O programa de trabalhadores de trabalhadores de Rai Lio e René tem que passar a seleção. E o programa de trabalhadores de Rai Lio e René tem que pensar em critérios. E o programa de trabalhadores de Rai Lio e René tem que pensar em critérios. Sim, o problema é que a Austrália lamenta que o futuro dificulta a gente para a gente. É claro que a parte da Austrália lamenta que a gente questiona o processo de seleção. Também é a dirigente máxima para investigar a gente. Também a gente tem que pensar que a gente tem que ir para a Austrália e ir para aense com as lavores de poderes que já sayingam as patroacias. E o apoio da Austrália é tolerância em privacidade. E de shocking algumas comunidades pelas ruízes do estado dactorais – foi aquilo que Everything Tra König a atenção da rede para regrações com as trabalhadores de Rai Lio, então vocêком a tanta 220 anos que ela manifesta! decisão baseada em rumores que a informação se não tem que cross-check e vai ter a evidência pela decisão, por exemplo, agora toda a investigação para o departamento, a responsabilidade do serviço estrangeiro. Se ele falou de informação, ele mostra que o trabalhador temor-o em Lubukida com serviço ilegal na Coreia do Sul. O que você identifica a informação ainda? Sim, os trabalhadores, 27% de trabalhadores da Coreia, agora consideram ilegal. O ilegal é em rua, o ilegal é também que o serviço é assinado contrato para o serviço para o serviço é assinado. E eles resistem a necessidade de ser ilegal. E o que se dizem, quando estão em Coreia, eles podem rematar o contrato, por exemplo, por exemplo, em Lima, se a gente não vai ficar mais em Itanyaray. E também não é, mas nós estamos em categoria ilegal. E o ilegal, nós temos um problema em Itanyaray, porque o governo tem que implica uma quota no governo Correia. Cada governo Timor-Leste tem uma quota. Quando a quota tem uma prensa, e os trabalhadores ilegais são iguais, mas o governo da Coreia tem a protestar com it, e depois devemos fazer um problema. Se isso resolvem os trabalhadores ilegais, então, isso começa a uma quota e nós vamos empastar o programa. Então, é o diregente máximo do CISJT está com o objetivo do risco. Então, os trabalhadores ilegais estão indo para a rua e estão fazendo risco para os programas e não se beneficiaram a rua. Então, nós não temos trabalhadores, antes de ir para a Coreia. A gente tem que ter um serviço, disciplina e responsabilidade. E a gente tem que ter um serviço, disciplina e responsabilidade. A gente tem que ter um serviço, disciplina e responsabilidade. A gente tem que ter um serviço, disciplina e responsabilidade. A gente tem que ter um serviço estálvio, disciplina e responsabilidade. a oportunidade de agradecer-se para o público e fazer a aplicação. Depois, a seleção é transparente para a seleção. Mas a seleção é preparada para a formação. Depois, a seleção é preparada para a seleção. A seleção é preparada para a seleção é preparada para a seleção. Depois, a seleção é preparada para a seleção. A seleção é preparada para a seleção e a seleção é preparada para o desenvolvimento nacional. Isso é muito importante. Mas isso é importante. A gente tem que fazer o impacto da empresa. Agora, a gente tem que ver. A gente tem que ser uma das ruas que sejam bem. Para que você sejam bem, para que você tenha um lugar de ruas, ou um lugar de ruas, ou seja, a gente tem que ser um programa. A gente tem que ser um programa. A gente tem que ser um programa para o senhor. A pergunta é que o SGT é um órgão fiscalizador para a lei de trabalho e Timor. De acordo com a decisão do SGT, a companhia CIRNB não viola a lei de trabalho, ele viu quando a gente luta o salário mínimo, o contrato, o serviço, ou não a proteção de segurança para a lei de vida? Sim, a gente tem que acolher com o contrato, o artigo 11, a lei de trabalho, o serviço, o artigo 27, a lei de trabalho, e a gente tem que acolher com o subsídio anual, a lei 44, a regulação. E a gente tem que acolher com o artigo 99, quando a senção do empresário ou empregador ou trabalhador, a gente tem que violar. Agora, a parte, esse é o SGT, a gente sabe sempre a SGT e a FATIMBARA, que a gente tem que acolher com a tolerância, com o trabalhador, se a gente tem que ir ilegal, mais o turista, depois o serviço, e o empregador se a gente tem que celebrar o contrato, o trabalhador se a gente tem que ir ao contrato, e depois o salário, se a gente tem que ir estándar, 115, e se a gente tem que ir a sanção, se a gente tem que ir à multa, e ter lei, a multa, o mínimo, 230, e máximo, 115. Mas hoje, esse é o SGT, a gente tem que ir a alteração, com a multa, se a gente tem que ir a sanção grave, se a gente tem que violar a lei do trabalho. A gente tem que ir a colher com a nova lei, a gente tem que ir a sanção, o tratamento tem que ir a sanção, a gente tem que ir a respeitar a lei, e a nova implementação, a discussão e a tolerância vai ser de violar a lei. E aí, o seguinte, o que está acontecendo com a lei, se a gente tem que ir à lei, se a gente tem que ir a sanção, se a gente tem que ir a sanção, se a gente tem que ir a sanção, se a gente tem que ir a violar a lei? Já passaram, o sexto governo, já fizemos a decisão, agora, por 232, e a decisão do 232, não é, provido, tipo serviço sanouro de sanrua, não é, se a gente tem que ir a sanção, não é, Serviços remotos com a imigração, serviços remotos com o Ministério do Comércio, a indústria, a IFAESA e a entidade seletânea. A segurança é que os serviços no Timor-Ouãn precisam ser mais livre. Hoje, o ProBusiness, hoje, o Simo é mais estrangeiro, mas, por exemplo, o Cleaner precisa ser mais livre. O Cleaner ou o recepcionista precisa ser mais livre. Ainda mais livre, mais estrangeiro, mais livre, e a área que se faz o Timor-Ouãn. Então, se concentra-se na formação profissional, a gente vai colher uma substituição para o serviço do Timor-Ouãn, pronto. E hoje, a gente vai implementar a limitação para o serviço do Timor-Ouãn. A área de serviços do Timor-Ouãn precisa ser mais livre. A gente vai implementar a limitação para o serviço do Timor-Ouãn. A gente vai implementar a limitação para o serviço do Timor-Ouãn. Obrigado, Beita, Voto e Tempo. Nabeima que marcam a presença e estudo de GMN. Obrigado. Obrigado, Beita. вот aí. explica-se. Ireionei Mak e a minha entrevista ao secretário de História Juventura no trabalho de Univino Galhães,